E aí pessoal que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é né pessoal, a resposta da 99 Pop veio, veio rápido e veio forte em resposta àquele vídeo que eu postei, que eu divulguei aqui no meu canal na segunda-feira, por isso eu gosto da concorrência né gente, a concorrência é muito, mas muito boa e eu ainda falei no final do vídeo que eu queria ver a resposta da 99 e olha só o que eles fizeram aí, fizeram essa campanha aí que eu vou dissecar para vocês, voltando um pouquinho para o vídeo da Uber né gente, para vocês terem uma ideia, era o desafio dos apps ou dos raps né, que a Uber fazia aquela brincadeira ali entre os dois repentistas, os dois rappers e aí um falava da 99, o outro falava da Uber e assim por diante, o que a 99 fez? Eu gosto gente, que quando desiste a concorrência, quem tem chance de sair ganhando é o motorista, é o motorista, é o usuário, na maioria das vezes né, é o usuário e o que está acontecendo agora? A 99 fez uma campanha que nós podemos ganhar até 2.600 reais, então pessoal, se o motorista fizer quinta e sexta, 60 corridas ele pode ganhar cerca de até 750 reais, no final de semana se ele fizer mais 65 corridas, eu acredito que daí vai ser no sábado e no domingo, ele pode ganhar até 900 reais e mais 100 reais extra, e fazendo lá na segunda-feira, terça e quarta, 70 corridas pode ganhar até 840 reais, aqui ele fala para o motorista olhar o regulamento da plataforma né, diferente do aplicativo da Uber, que ele é mais intuitivo, faz tu olhar, crescer o olho e achar, ah vou ganhar mais mil em cima, aqui eles estão mandando tu dar uma olhadinha no regulamento, é sempre bom dar uma olhada nas letras miúdas, mas resumindo galera, olha só, o motorista pode ganhar até 2.600 reais na semana, muito boa a resposta da 99 para a Uber, quero ver agora o que a Uber vai fazer com relação a isso né, na próxima semana provavelmente, a Uber vai dar uma resposta, para essa semana por enquanto, não temos nada de novo, tirando essas promoções aí que a Uber fez agora, que é o nada mais é do que o complete também da 99, só que a Uber vai fazer para tentar manter os motoristas, porque do jeito que a Uber fez a última campanha, na minha opinião, não foi muito atrativo, não foi nada atrativo né, essa campanha do 99 que está sendo bem mais interessante para os motoristas, do que a campanha da própria Uber, então galera, vamos esperar esses próximos capítulos, por quê? Porque o Natal é época de ganhar dinheiro, sempre falo isso, o Natal, o Natal final de ano é época que tem muita, mas muita demanda, para vocês terem uma ideia, essa semana eu liguei o Garupa e tocou 3 vezes uma atrás da outra, só que muitas corridas muito distantes, deslocamentos muito longos né, e aí eu acabei, obviamente eu não ia rodar 6km, buscar o passagem para voltar para o mesmo lugar onde eu estava, então, aí eu acabei não fazendo essa corrida, então que é um probleminha aí, dos aplicativos pequenos, mas enquanto os grandes estiverem fazendo as promoções, galera, é a época que a gente tem que tentar buscar esses ganhos aí, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo, fora da curva! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!